Nesses lábios da aurora Onde os povos africanos moram Contemplando sonhos escondidos Nas estações do ano Nesses lábios da aurora Atrás, a liberdade E a determinação para os povos Nesses lábios da aurora São os lábios da aurora Que fazem o sol nascer O futuro da nação é ver do povo sem sofrer Lábios da aurora Que invadem o meu ser Liberdade e injustiça convivem na mesma aurora São os lábios da aurora Que fazem o sol nascer O futuro da nação é ver do povo sem sofrer Lábios da aurora Que invadem o meu ser Liberdade e injustiça convivem na mesma aurora Até a próxima O futuro da aurora É um al Store das E a ver do povo sem sofrer Obrigado.